Agora tem um, o Vitão lançou aqui no chat, essa é pro cursino, essa é pro cursino. Eu queria novamente dizer que The Last of Us 2 é melhor que The Witcher 3. Toma. Ah, não, não, eu vou, desculpa, eu tenho que usar meus poderes de novo. Tá bom, é gosto, né, velho? É gosto, é gosto. Que gosto, você não teve demonstração de ódio recente? E aí, gosto é gosto agora? Movimento o público aí, pô. Ele tá tentando não ser preso ou acabar com o canal, velho. É, ele tá se policiando bastante hoje, você vai perceber. Tá educado. Ah, é. É, mano, eu aconselho você jogar os dois jogos de novo, e se você tiver essa mesma perspectiva aí, aí eu aconselho jogar de novo. Vendeu o videogame. Pular de um prédio, algo assim. Cara, sei lá, acho que não tem nem comparação os dois, assim, é muito... Acho que o dois, ele pecou em algumas coisas meio chatinhas. Mas o que ele pecou, Momo? Conta aí pra nós o que ele pecou. Eu quero que vocês falem sobre isso. Cara, quer falar sobre isso? Primeira coisa, a primeira coisa, assim, que foi muito impactante pra mim... Duas coisas que foram muito impactantes. O que, conta? A primeira mais pesada foi... Vou dar spoiler aqui, pessoal. Quem não jogou, não escute. Multa. A morte do Joel sendo espancado por uma mulher que ele acabou de salvar, isso pra mim não responde nada, entendeu? Pra mim, eu acho que a Naughty Dogs quis criar um clima ali e foi ruim. Pra mim foi ruim. Pra série, eu achei que ficou ruim, assim. A importância que... A Ellie sempre foi a mais importante, desde o primeiro, tem a cura lá no sangue dela, no Caralho é 4. Mas eu acho que aquela morte ali, na maldade, eu acho que não foi legal. Poderia ter sido de uma outra forma, e não espancado ali, isso, caralho. Isso eu não achei legal, não. O final, você gostou do final? Não, o final eu achei horrível. O final eu achei uma bosta. Eu achei um jogo realmente pra pessoas que realmente tem problema mental, porque o final, eu acho que eles não deveriam e não poderiam ter transformado a coisa num cavaleiro do Zodíaco, que todos são... Ah, tá tudo bem, você matou meu pai aqui, eu vou te perdoar, pode ir, tá tudo... Não, não perdoa, mano. Tem que destruir, desossar. Tem que, mano... O problema não é perdoar, não é perdoar, pode perdoar. Mas depois de você ir a pé, de Seattle até San Diego, a pé, quase morrer, você matou mais de mil pessoas, o jogo que só olharam feio pra você. Sim. Ou que só estavam buscando comida, e você foi lá e matou essa pessoa com tiro e bomba. Aí a pessoa que mais te fez mal, e que você foi até lá pra matar ela, você não vai matar? Não, não vai matar, vai tudo bem. Depois de ter machucado os dedos, né? Que aí tem aquele negócio, ai, como é que eu vou tocar violão agora, aí veio todo sentimentalismo, aí então eu vou perdoar. Eu, o Vitão tá falando que vocês estão errados. Sim, beleza. E se ninguém concorda... E ele falou assim, ninguém concorda comigo aí, não é possível, eu concordo, Vitão, tô contigo, mano, tô contigo. Não, não, não dá. Então eu tiro o Vitão e o Alan aí, por favor, obrigado. Não, não, peraí, peraí. Mas ele tá perguntando se você concorda que o The Last of Us é melhor que o The Last of Us é melhor que o The Last of Us. É isso que ele tá falando? Isso não, eu concordo com ele. Claro. Que vocês estão errados. Que vocês estão errados. Falando sobre o The Last of Us 2. É isso. Ah, entendi, entendi. Ah, eu achei que a pergunta dele também era se concordava que o The Last of Us é melhor que o... Não, não. O The Last of Us foi... Sei lá, acho que eles deram uma viajada muito grande nesse segundo. Aí depois, isso é uma coisa que me chateou muito. Fizeram um monte de cagada. Aí no final do jogo você vê ali que a renderização tá uma bosta. Parece que atropelaram aquele final do jogo ali pra acelerar e acabar logo com o jogo. Ficou muito... É muito gritante. O salto que deu, tanto gráfico quanto de história mesmo, no final ali foi muito ruim. Atropelou demais ali. E quando ela chegou, acho que é São Diego, que ela chegou ali pra pegar a Hebe. Cara, aquilo ali foi bizarro. Foi muito mal feito. É esquisito. Eu tô com o chat aí. Eu tenho gente falando que teve uma outra interpretação do final. Que não levou pra esse lado que vocês levaram e tal. Eu também. Mas o que eu não gostei aí teve um ponto importante. Que foi que depois a galera ali que trabalhou com o jogo falou que... Ah, não. É isso que foi forte. A gente tinha pensado em outro final. Final mais dark. E aí, o que foi com esse? É. Tipo, porra. Sustenta a ideia criativa que vocês tiveram, tá ligado? Foda-se. Agora só porque a galera começou a reclamar, vocês vão dar passo pra trás. Não. A gente pensou em coisa diferente. É. Veja bem. Tinha uma segunda. Então, porque a galera não deixou nem as duas. Então, aí o cara escolhia no final. Pra mim, o melhor final desse jogo seria na hora que chega... Você chega no teatro, lá no cinema. Aí você vai jogar com outro personagem. Aí esse personagem chega. Aí você escolhe com quem você quer jogar e mata outro. E acabou. Sim, sim. Isso seria legal. A minha delícia. Mas aí toda... O jeito que a gente tava indo faz o que essa morte no final. É, e aí acabou. Mas do jeito que fizeram, foi só pra fazer um três agora que vai só jogar a história no lixo. Mais ainda. Exato. Entendeu? O maltratar, o negócio já tá ferido já. Mas aí que tá. Quem deveria morrer no final? Não, tá todo mundo errado ali. Porque é um cenário pós-afocalipse. Todo mundo é cuzão, cara. Todo mundo tá errado. Por isso que tanto faz. Por isso que tanto faz. Só que aí... Só que morre com raiva. Entendeu? A pessoa vai matar outra com raiva também, acho. Mano, agora vamos lá. Pera aí. Pera aí. Isso é legal essa pergunta aí. Quem deveria morrer? Você escolhe quem deveria morrer. Por exemplo, vou dar um exemplo... Não, eu não conto isso. Pera, espera, pô. Espera, deixa eu falar, mano. Porra, direto isso, velho. Todo dia é isso, velho. É um debate. É um debate. Eu acordo, durmo e é isso, cara. Ele tá aqui do lado, aqui, galera. E aí, por exemplo, um jogo que inclusive disputou o jogo do ano contra o The Last of Us. No final do Ghost of Tsushima, você escolhe se você mata lá... Acho que seu mestre, seu pai, não lembro agora. Tio. Você escolhe, tio, é, o tio dele. Você escolhe se você mata ele ou não. Você pode matar ou você pode não matar. É a sua... É o seu final ali. Eu acho que no The Last of Us, eles poderiam ter colocado algo nesse sentido. E eu tenho certeza que a maior parte, acredito eu, que escolheria a Ellie pra matar a Ellie. Talvez, né? Minha visão. Eu acho que a maior parte, sim. Mas eu escolheria a Ellie pra matar a Ellie, porque é muito melhor jogar com a Ellie, mano. Ela mata os bichos no soco. É muito da hora, velho. A Ellie é muito da hora. Eu não curto isso porque eu acho que aí pra lançar um 3 depois, você ia começar de qual dos dois finais, entendeu? Não lança 3, não lança 3, não lança 3. Faz outro jogo, faz outra história, vai aumentar outro jogo. Pra mim tem um dois, não lança mais Zelda, pô. Não lança mais Zelda. Pois é. Não é como é que não lança mais Zelda. Não é essa questão. Não, tem que passar um monte de Zelda. Mas eu sempre falei isso, que o The Last of Us, pra mim, não tinha que ter nem o The Last of Us 2. Quer dizer, se tivesse, teria que ser uma outra história, tipo, em outros personagens. Caralho, Vitão. Olha o que você fez aí, Vitão. Cara, acabou muito bem o The Last of Us 1. Aquele final do The Last of Us 1 tava muito bom, cara. Não precisava ter continuado dali, não. Fazia outras pessoas em outro lugar dos Estados Unidos, sobrevivendo também. Uma outra história bonita, profunda e tal. Mas outra história, cara. O que é importante é que, assim, por mais que tem gente que não gostou do final, tem gente que gostou, tem gente que interpretou que o final fez sentido com o que se propôs ali na jornada do jogo. Mas, que tirando essa parte do final aí que o Lucas falou, né? Que realmente tem problema de renderização, tudo. É um baita jogo, vai. É muito bom. Não, o jogo é muito bom. Não, não. Eu não gosto do final da história do The Last of Us. Todo o resto do jogo eu gosto bastante. Sim. É um jogo extremamente bem feito. Foi o jogo do ano. Acho que foi o jogo mais premiado da história da indústria dos games. Mas ele passou o The Witcher, inclusive. Foi o jogo mais premiado de todo o universo. A galáxia, etc. Nossa senhora. É verdade. É o primeiro. Parabéns.